Fala rapaziada, canal Bora Pro Mix na área, pra você que não me conhece, eu sou o Maicon E eu sou o Wellington E nós somos do canal Bora Pro Mix Bora Pro Mix rapaziada Rapaziada, hoje a gente tá trazendo um mix aí de essência premium, dois fomos prêmios top Que se trata de Azuri, Bermuda Mint e Gruapir, certo? Fiquem ligados aí na nossa vinheta que tá com o cachorro Chama, chama a vinheta, chama, chama Ah, pesadona naqueles fintos Chama Salve rapaziada, vou tá apresentando pra vocês aí o setup, se liga só Mane azul, vaso Eggerman, modelo Gêmeo, prato Curves, Roche Pro Ruka, carvão Arra, alumínio Predator, pteracali e um siliconezinho anti-chama Se liga no nosso modo de preparo que tá com, gente especial Salve salve rapaziada, vou tá apresentando pra vocês aqui ó, Azuri, Bermuda Mint, se trata de uma menta forte com tabaco preto, tá? Tá pretão, estilo Tangiers, tá? A maioria dos tabacos preto ele tem o fumo... Tem a presença mais forte Os fomos prêmios tem a maioria dos tabacos pretos Coisa simples, aquela mentona top, calor, tá pedindo E vamos ver o que dá, e você pai? Falando um pouco da Grow Apeer, que trata de uma pera suave, mas uma pera suave assim, com um sabor bem presente Bem presente Bem presente E também tem o tabaco preto que é padrão da Azuri Todo fumo da Azuri o tabaco é preto E é aquele tabaco que, se você for pro lado da Bermuda Mint, é um tabaco mais forte Agora aqui na Grow Apeer, ela já dá uma suave Tem a presença de sabor um pouquinho mais doce É, mais suave, mais gostoso E aí? Bora dar aquela chambrada? Naquele speak Chama aí, mano Rapaziada Lembrando, usem sempre a hipterigiênica Hipterigiênica, galera E dá aquela velha hidratada na água, né? Não pode faltar, né? A gente fumar Enquanto o Mike vai dar uma chambrada aí Falar um pouco da minha experiência assim que eu tive com a Azuri Já fumei alguns sabores dela Já gostei Porque, assim, traz uma presença mais forte Uma presença de sabor mais forte Pra quem já fumou vai entender o que eu tô falando Mas, pra quem ainda não fumou Cara, vale muito a pena Se você olhar na lista de sabores dele Garanto que algum sabor vai se identificar com o que você já tá acostumado a fumar E, assim, eu falei pro Michael Eu falei, Michael, eu tenho duas essências premium lá em casa Quer trazer pro canal? Aí, ele se até cogitou, né? Da questão assim Pô, mano, fumo prêmio e tal Nem todo mundo tem uma condição Realmente, eu também não tenho condição de estar comprando um fumo prêmio direto Eu compro de tempos em tempos Tipo, a cada seis meses eu... Mas que dura bastante também, né? É, então Eu gasto um dinheirinho a mais pra experimentar um sabor novo Um fumo diferenciado, assim Que nem o Mike falou Fumo prêmio Todo fumo prêmio é diferenciado dos fumos de caixinha Isso é fato Presença de sabor Durabilidade também, entendeu? Isso é fato E aí, pai, posso dar meu salve? Traz aí, traz aí Naqueles piques enquanto eu dou uma chambrada Daquela chambrada Da hora Vamos lá, rapaziada É o seguinte De primeiro momento A menta tá bem presente, né? Apesar dos dois fumos aí ter a parte bem entolada, bem presente, bem forte Chega até a dar uma pegadinha na garganta A gente tá fumando aí, tem mais ou menos uns 15 minutos, né? Assim, as primeiras puxadas vai dar aquela pegada Não tem jeito E a bermuda mint É uma menta Assim, basicamente Neutra, bem presente Lógico A proposta hoje Que eu senti mais Com certeza foi aquele toquezinho de pera Bem gostosa Bem suave Já vou avisar pra vocês Não é qualquer pessoa que vai aguentar fumar esse fumo Porque eu acho que depois da Tangiers, né pai? Ela tá aí no que? Nos top 3, mais ou menos? Ah, mano, depois da Tangiers Questão de ser um fumo mais forte Pra mim vem ela Então Então possa ser que ela esteja em top 2 aí Depois da Tangiers, mano É bem forte Mulherada aí Quando for fumar vai dar uma reclamada Não tem jeito Até mesmo Os homens também Que não tem Não fumo com tanta frequência Vai dar aquela Caramba, mano O bagulho deu uma pegada Mas é gostoso, né? Tá calorzinho Tá propício pra gente fumar esse fumo E bem gostoso, mano O volume de fumaça agrada Né? Recomendo O canal aí Bora Pro Muitos recomenda Acho que o Edson também recomenda Enquanto eu degusto mais um pouquinho aqui Fala aí Como é que é o modo de preparo aí Então a gente fez aí 60% de gruapir Né? Que é pra tomar uma proporção maiorzinha Gruapir? Não, foi bermuda 60%? Sério? Bermuda Eu jurava que você tinha feito Da partezinha da gruapir Pra ficar um pouquinho mais doce Não, porque assim Eu quis trazer um pouco mais do mentolado Porque eu já sabia que a gruapir Ia sair a sobressão um pouco mais Então só retificando Foi 60% de bermuda Predominância da mente Com toquezinho de gruapir Em 40% Assim Não precisa lotar o roche de fumo Deixa ali mediano Mais um pouquinho pra baixo do pino central Né? Que vai sair tudo bem Vai sair uma maravilha E o bagulho ficou gostosão Não tenho o que falar Recomendo Assim É Acho que depois da Zuri Pra mim Pra ver a Raze É? Acho que a Raze Assim mais questão de suavidade Fumo premium E questão mais de suavidade De questão de não pegar na garganta Aí eu já vou pra FML Também Também Só que a FML É mais o É mais a refrescância Aquela coisa que eu Assim Acho que pra fumar pura É estouro É Pra fumar pura Mano Tanto pura quanto no mix Então assim Recomendo Eu gostei pra caramba Já tinha fumado ambas puras Né? Que o Elito Jogou uma cota pra nós filmar E lógico A gente experimentou antes E sei lá Fora de série Agora eu vou trazer minha ressalva Né? Caralho Solta Predominância da mente Ela é maior Porque ela tá Um pouco a mais no rosto Pouca coisa a mais no rosto Mas ela tem esse mentolado Um pouco mais presente A pera Que nem o Mike falou Ela entra um pouco mais suave Naquele leve sabor Doce No mentolado É no mentolado A gente lembra daquela coisa Mil verdinha Não tem jeito Casou demais Garanto que tanto A Groapur Cabermuda Mint Que a gente tá fazendo aqui Ficou gostosa Cario Mint Também que é da Azuri Que eu também já fumei Vai ficar legal Tanto nesse modo Ou invertido Invertido Entendeu? Cara Sensacional Resolvi em uma palavra Sobre esse fumo prêmio Sensacional Esse mix de hoje A gente não tem muito o que falar Porque é um fumo fora de série É um fumo gostoso Eu recomendo Eu também É assim É muito de gosto também Sabemos que também O preço da Azuri Tá um pouquinho acima Vamos Dependendo de onde você for comprar Ela vai chegar uns 55 Até uns 55 reais É 100 gramas Só que Que nem eu falei um pouco antes Não fumo que eu compro direto É um fumo que vai durar um pouco mais Porque você não vai fumar ela toda hora A não ser uma pessoa que Vamos pô Tem a condição Tem a condição Vai fumar direto Agora no meu caso Eu como não tenho tanta condição assim Eu trago de vez em quando Eu fumo o prêmio Pra eu estar fumando Que mano Não tem como Tem que fumar Tem que fumar E fora Fora essas mentas assim De linha premium No nosso paladar A gente sempre é A favor daquela primezinha Que é um pouquinho mais barato Cabe no bolso de todo mundo E é isso rapaziada Esse vídeo aí foi Não teve Tantas explicações do fumo Que é um É uma essência Tipo assim Meu Simples né Vem um docinho E vem aquela menta forte Vem aquele mento lado Entendeu E é basicamente isso daí Espero que vocês tenham gostado Tá e Só lembrando aí também Que a Expo foi top É Nossa Várias novidades top Muita coisa boa Muita coisa barata É a nossa primeira vez na Expo lá Espero que as próximas aí A gente consiga aí também Pra Da próxima a gente vai fazer Uma cobertura legal Que a gente só postou Uns stories É A gente postou mais stories Porque assim Foi meu primeiro evento Meu também Meu primeiro evento Cara De assim De todo De todos não né Por ser o primeiro evento Pra mim já foi o melhor Porque assim Eu vivi momentos Na Expo Ruka Que eu jamais imaginei Que eu ia viver em vida Justamente Entendeu Conheci pessoas lá Que mano Isso é louco Os caras de alta No mundo do arguilho Deu uma atenção da hora Deu até uns toques Pra nós E é isso rapaziada Espero que da próxima A gente consiga A gente vai fazer um tape legal E a gente vai trazer Várias novidades pra vocês Beleza O canal Bora Pro Mix Agradece E antes Vou deixar nossas redes sociais Instagram Arroba Maiparrasta13 Arroba Uel91 O Instagram oficial do canal Arroba Canal Bora Pro Mix Pra vocês Não ficar fora de nenhuma Novidade de lá A gente sempre precisa Postar umas paradinhas legais Lá Beleza E é isso A gente agradece Tamo junto Tamo junto mais E Bora Pro Mix Rapaziada Fiquem com Deus E Chandra Chandra